Maison James, explorador mundial, atravessa o famoso Alligator Alley, na Flórida, a caminho da Everglades em busca do lendário jacaré caolho. Quando... Socorro! Socorro, me ajudem! Eu tô afundando! Caramba! Fique calmo. Você consegue sair do carro com cuidado? O cinto de segurança tá preso, o sorvete tá derretendo e meu cachorrinho tá atrás. Sempre tem um cachorrinho. Segura firme! Vou puxar todos vocês pra fora. Uau! Socorro! Tudo bem. Aguente firme. Eu só preciso... Esse é o segredo. Vamos usar a retroscavadeira. Aguente firme. A Terra deve estabilizar a lateral por tempo suficiente até puxá-los para fora. Devagar. Estamos quase... Lá! Obrigado, obrigado! Ufa! Qualquer coisa por sorvete. Mais uma coisa. Isso! Agora podemos chegar em Everglades. E agora... Agora... Talvez eu possa voltar a procurar o lendário jacaré caolho. O quê? Eu não posso acreditar! O lendário jacaré caolho... Azul! As lendas nunca param de me surpreender. Mason, você viu meu lendário jacaré azul? Eu não vi, mas acho que o Mason James viu. Bom, Mason James, pode transportá-lo até aqui. Ele precisa ir ao veterinário de emergência urgente. Essa busca acaba de se transformar em um resgate. Venha, jacaré. Vamos buscar ajuda pra você. Música